A polícia militar registrou a ocorrência de um assalto ocorrido em uma clínica no centro da cidade de Rolim de Moura. O assaltante anunciou o roubo à mão armada, segundo algumas vítimas. Um cliente da clínica que havia acabado de ser atendido foi feito refém. Sem querer ser identificada, uma das vítimas conta como tudo aconteceu. Aí chegou a outra menina do meu lado, ela mandou ela deitar também, ela tentou correr para dentro. Ele mandou ela voltar, se não atirava, ela voltou, deitou, aí viu a pulseira dela, mandou tirar. Ela não conseguiu tirar, ele tentou arrancar do braço dela. Aí mandou ela tirar a pulseira dela. Aí tirei, pegou as coisas e foi embora. Tranquilo, o cara tranquilo, é um manso. O assaltante roubou aproximadamente R$ 1.200 em dinheiro, joias e celulares das vítimas. De acordo com os funcionários, a ação do bandido que adentrou ao estabelecimento foi muito rápida. Pegou todo o dinheiro do caixa, rendeu alguns clientes, pegou o dinheiro deles também, como também alguns pertences. Em seguida, fugiu em alta velocidade por esta avenida. Há uma suspeita de que outro bandido estivesse dando cobertura do lado de fora da clínica. A polícia realizou algumas buscas a fim de localizar o suspeito, porém sem sucesso. As câmeras de segurança da clínica registraram a ação do bandido e as imagens foram entregues à polícia. Música 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 Tchau, tchau.